É show menino, é show menino, na pegada do Rodolfo esse forró, é show menino, é show menino, é show menino, na pegada do Rodolfo esse forró, é show menino Aqui a sanfona é diferente menino, isso é Rodolfo Lopes, é show menino Forrozeiro agora vai dançar, Rodolfo chegou, a sanfona vai tocar, o toque do forró é muito diferente, respeito o sanfoneiro da batida envolvendo Chame a galera e arrume o seu par, o solinho da sanfona, todo mundo vai dançar, é sucesso em todo canto, escuta o que eu digo na pegada do Rodolfo esse forró É show menino, é show menino, é show menino, na pegada do Rodolfo esse forró, é show menino, é show menino Forrozeiro agora vai dançar Rodolfo chegou, a sanfona vai tocar O toque do forró é muito diferente Respeita o sanfoneiro da batida envolvente Chame a galera e arrume o seu par No solinho da sanfona todo mundo vai dançar É sucesso em todo canto Escuta o que eu digo na pegada do Rodolfo Esse forró é show menino, é show menino Olha que é show menino É show menino, na pegada do Rodolfo Esse forró é show menino Vai, vai, vai Rodolfo Lopes, é show menino Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr com ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr com ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado É bom demais, Júnior Amigo garçom Aumenta o som e traz mais a cerveja Que tem um homem apaixonado E tem um homem apaixonado Nessa mesa E ele tá sofrendo de amor Amigo garçom Me traga outro uísque com gelo Pra ver se diminui meu desespero E quanto mais eu sofro, mais eu bebo Quando ela foi embora Minha vida mudou de um jeito Tô bebendo de bar em bar Tentando afogar a dor Que ficou no meu peito E a cada garrafa de cerveja a cena se repete A nossa música toca outra vez Eu tô tentando esquecer E o coração não esquece E enquanto ela não volta eu me embriago Com a saudade que ficou Amigo garçom Amigo garçom Aumenta o som e traz mais a cerveja Que tem um homem apaixonado Nessa mesa E ele tá sofrendo de amor Amigo garçom Me traga outro uísque com gelo Pra ver se diminui meu desespero E quanto mais eu sofro, mais eu bebo Quando ela foi embora Minha vida mudou de um jeito Tô bebendo de bar em bar Tentando afogar a dor Que ficou no meu peito E a cada garrafa de cerveja a cena se repete A nossa música toca outra vez Eu tô tentando esquecer E o coração não esquece E enquanto ela não volta Eu me embriago com a saudade que ficou Amigo garçom Aumenta o som e traz mais a cerveja Que tem um homem apaixonado Nessa mesa E ele tá sofrendo de amor Amigo garçom Me traga outro uísque com gelo Pra ver se diminui meu desespero E quanto mais eu sofro, mais eu bebo Amigo garçom 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 Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noites do seu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Naldo Farias Inácio Viagis Foda de Pedro Paredão do Frepa Alô Felipe, faz mídia É show, menino Paredão do Frepa Essas malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau Só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui No colinho, vai Oi, senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta aqui, senta aqui Vai Paredão do Frepa Fina Issa Paredão do Frepa Estas malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, o-brau, o-brau no-brau Favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas E só quebra o hombrão Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta aqui, senta aqui Alô, João Paulo, tamo junto, irmão! Rodolfo Lopes É muito demais, Júnior! Valdei o de Snatch Online Vem descendo, vem trabalhando a representação de Caicó, Rio Grande do Norte Chama no forró, Rodolfo Lopes! Se o vaqueiro liga, por favor, atenda Chama a galera, hoje tem farra na fazenda Se o vaqueiro liga, por favor, atenda Minha mão de roube já tá pronta pro esquema Vai, 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 vamos lá, vem! É muito demais, Júnior! Alô, Matias! Tamo junto e misturado! Atenção, anota o recado Avisando a cidade, chegou o vaqueiro estourado Apareceu o caminhão lotado Cachaça, caranguejo, gelar e uísque boiado Já organizei a minha farra Hoje vai ter mulher na cama e boi na faixa É desmantelo ou diga nada Isso aqui é Rodolfo Lopes falando pra mulherada Se o vaqueiro liga, por favor, atenda Chama a galera, hoje tem farra na fazenda Se o vaqueiro liga, por favor, atenda Minha mão de roube já tá pronta pro esquema Se o vaqueiro liga, por favor, atenda Chama a galera, hoje tem farra na fazenda Se o vaqueiro liga, por favor, atenda Minha mão de roube já tá pronta pro esquema Atenção, anota o recado Avisando a cidade, chegou o vaqueiro estourado Apareceu o caminhão lotado Cachaça, caranguejo, gelar e uísque boiado Já organizei a minha farra Hoje vai ter mulher na cama e boi na faixa É desmantelo ou diga nada Isso aqui é Rodolfo Lopes falando pra mulherada Se o vaqueiro liga, por favor, atenda Chama a galera, hoje tem farra na fazenda Se o vaqueiro liga, por favor, atenda Minha mão de roube já tá pronta pro esquema Se o vaqueiro liga, por favor, atenda Chama a galera, hoje tem farra na fazenda Se o vaqueiro liga, por favor, atenda Minha mão de roube já tá pronta pro esquema Já tá tudo pronto pro forró Chama as meninas que vai ter Rodolfo Lopes Prepara que eu cheguei, menino Serra Rodolfo Lopes E o nome da música é Vaqueiro desde Besso Alô, Naldo Silva Alô, Mário Damasceno, tamo junto Fui criado no sertão, correndo atrás de gado Sou estilo meio de roça, vaqueiro desenrolado Papai, um grande vaqueiro, hoje não larga a vaquejada Minha vontade vem de Besso de correr pela boiada Fui criado no sertão, correndo atrás de gado Sou estilo meio de roça, vaqueiro desenrolado Papai, um grande vaqueiro, hoje não larga a vaquejada Minha vontade vem de Besso de correr pela boiada Eu sou vaqueiro apaixonado Apaixonado cem por cento por essa vida de gado Eu sou vaqueiro apaixonado, apaixonado 100% por essa vida de gado Vai, vai, vai ao nosso lado É bom demais, Júnior Fui criado no sertão, correndo atrás de gado Sou estilo meio de roça, vaqueiro desenrolado O papai, um grande vaqueiro, hoje não larga a vaquejada Minha vontade vem de peço de correr pela boiada Fui criado no sertão, correndo atrás de gado Sou estilo meio de roça, vaqueiro desenrolado O papai, um grande vaqueiro, hoje não larga a vaquejada Minha vontade vem de peço de correr pela boiada Eu sou vaqueiro apaixonado, apaixonado 100% por essa vida de gado Isso é Rodolfo Lopes Ei, deixe sua mãe virar minha sogra, deixe seu irmão virar meu cunhado Isso é Rodolfo Lopes Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim E busquei tocar seu coração Se existir ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E o seu gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto corra atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E o seu gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto corra atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E o seu gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto corra atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E o seu gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto corra atrás Quero seu irmão como cunhado Aredão do Frepa Alovinisson Serra Rodolfo Lopes E nasceu Viagens Lore de CDs Kelvin Divulgações Dalva CDs Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração Se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu quero esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Justiça O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Machuca eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Machuca eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar, mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu quero esquecer, espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, machuca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, machuca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar O seu jogo eu sei jogar, machuca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar O seu jogo eu sei jogar, machuca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar Ela só quer encontrar o coração partido e também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela, temperar nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu levei, você vem aqui buscar, te prometo, não prometo é nada Não faz sentido, te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento no dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento no dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu levei ou você vem aqui buscar Te prometo, não prometo é nada Não faz sentido, te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento no dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento no dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento no dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento no dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo É bom demais, Júnior Aridão do Frepa Equipe Baduleu é show, menino Serra do Flapis Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, afogando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, afogando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, afogando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, afogando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você bebida não ameniza E nasceu o Viagis Moda de Pedro Paredão do Frepa Prepara que eu cheguei, menino Isso é Rodolfo Lopes Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Larga a bota e a espora e também minha cela Usa tênis bermuda, dizem cintos sem fivela Mas quando eu pensei vaquejada e derruba a boi Desistiu de tudo e deixou pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a lua, entro na pista, acionou logo o capa louco Eu disse manda a boi, manda a boi Abra a cordeira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser 25, a roupa seu cavalo é cercado Manda a boi, manda a boi Abra a cordeira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado E manda a boi, manda a boi Pode ser 25, a roupa seu cavalo é cercado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Larga a bota e a esfora e também minha cela Usa tênis bermuda, dizem cintos sem fivela Mas quando eu pensei vaquejada e derruba a boi Desistiu de tudo e deixou pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a lua, entro na pista, acionou logo o capa louco Eu disse manda a boi, manda a boi Abra a cordeira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser 25, a roupa seu cavalo é cercado Manda a boi, manda a boi Abra a cordeira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser 25, a roupa seu cavalo é cercado Manda a boi, manda a boi Ah, ah, a cordeira, ofe É bom demais, Júnior Manda a boi, manda a boi 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 E nasceu viagens Troco um milhão de dólar por um cheiro Troco carro, casa, joia por um beijo Não tenho palavras para explicar Mas eu te daria minha vida Te vejo chegar, me faz voar Até a lua e voltar Te vejo chegar, sozinha Hoje você vai ser minha Minha namorada Minha princesinha Meio atrapalhada Menina maluquinha Minha namorada Minha princesinha Meio atrapalhada Menina maluquinha Alô, Valdaíris! Net online junto e misturado com Rodolfo Lopes Se vejo chegar, me faz voar Até a lua e voltar Se vejo chegar, sozinha Hoje você vai ser minha Minha namorada Minha namorada Minha princesinha Meio atrapalhada Menina maluquinha Minha namorada Minha namorada Minha princesinha Meio atrapalhada Menina maluquinha Minha namorada Minha namorada Minha namorada Minha namorada Minha namorada Minha namorada Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Dote Cabana, tu a tu, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer, se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar, o seu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, o seu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Bá do Léo, Baredão do Frepa Vinicom, Baragol do Som Academia Olimpo e Nassil Viagens Alô Valdaí de Snatch Online Aqui é show, menino Eu te amo muita gente, sabe? Já dei prova em forma de porquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila, não me interessa Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso, ainda foi leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso, ainda foi leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede ou faço A gente balança no quarto Vai me beijar, pede ou faço A gente balança no quarto Agora eu chamo ele Diretamente do Sergipe Alô meu amigo Victor Record Que eu te amo muita gente, sabe Já dei prova em forma de porquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila, não me interessa Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso, ainda foi leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso, ainda foi leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede ou faço A gente balança no quarto Vai me beijar, pede ou faço A gente balança no quarto Vai me beijar, pede ou faço A gente balança no quarto Vai me beijar, pede ou faço A gente balança no quarto Alô Felipe, faz vídeo É show, menino Mas de repente a campainha toca Tem alguém batendo na minha porta É você É você Pensem em nós dois Quis te ligar Tive receio de incomodar Três da manhã Se eu não tentar Não vou saber Eu em BH Ela em Natal Chambu, chamou Caixa postal Ela não viu Ou talvez não quis atender Será que ela está zangada Ou está arrumada Pra sair Pra noitinho Eu estou com o pensamento longe Ela pode estar deitada No sofá da tua casa Pensando em nós Mas de repente a campainha toca Tem alguém batendo na minha porta É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você É você Se é pra falar de amor A gente fala Isso é Rodolfo Lopes Será que ela está zangada Ou está arrumada Pra sair Pra noitinho Eu estou com o pensamento longe Ela pode estar deitada No sofá da tua casa Pensando em nós Mas de repente a campainha toca Tem alguém batendo na minha porta É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você É você Mas de repente a campainha toca Tem alguém batendo na minha porta É você É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você É você Entra logo que o meu abraço tá querendo ser E aí Tá sofrendo agora O mundo parece que deu uma volta Ai ai O feitiço virou contra o feiticeiro Eu tô sorrindo e você no desespero Perdendo peso, sono e os cabelos Ai 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 O que não me leva pra frente O que não me leva pra frente Eu deixo pra trás Caco de vidro Caco de vidro não vira diamante Você não presta nem pra ser amante O que vai fazer da sua vida Eu não quero saber Não nasci pra você Caco de vidro não vira diamante Você não presta nem pra ser amante Entenda comigo é assim Gente ruim Eu quero bem longe de mim Eita coração Isso é Rodolfo Lopes Eu tô sorrindo e você no desespero Perdendo peso, sono e os cabelos Ai 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 O que não me leva pra frente Eu deixo pra trás Caco de vidro não vira diamante Você não presta nem pra ser amante O que vai fazer da sua vida Eu não quero saber Não nasci pra você Caco de vidro não vira diamante Você não presta nem pra ser amante O que vai fazer da sua vida O que vai fazer da sua vida Caco de vidro não vira diamante Você não presta nem pra ser amante Entenda comigo é assim Gente ruim Eu quero bem longe de mim Entenda comigo é assim Gente ruim Eu quero bem longe de mim Eu quero bem longe de mim